Galera, eu confesso que eu já tava preparando conteúdo focado na final da Copa do Brasil, no jogo do ano do Atlético Paranaense, nas possibilidades de mais um título, mas depois de tudo que aconteceu hoje na Vila Belmiro, tava longe de casa, mas vi o jogo, cheguei, tomei um banho e falei que eu precisava fazer um vídeo, porque eu não tô, vou falar da boa atuação dos reservas do Atlético Paranaense, do pênalti que, sem nem o que falar, enfim, eu vou falar de representatividade, de o que que tá acontecendo no futebol brasileiro, do que os grandes oligarcas do futebol brasileiro vão precisar aceitar a partir de agora. Existem novos clubes grandes, existem novos clubes organizados, existem elencos que não precisam de tanto dinheiro quanto o Silva Sampaoli pediu pra brigar com ele, pra brigar com os principais clubes, e ele vai ter que aceitar isso, e não vai ser ganhando o pênaltizinho no grito, não vai ser batendo de frente com o juiz, em monizinho, treinador de Copa do Mundo, que ele vai conseguir isso não, vai ser fazendo o time dele jogar bola, que hoje, não sei não, hein. Passando rapidamente pelo jogo, mais uma boa partida dos reservas do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense faz um campeonato sólido, na maior parte com o seu time misto, com o seu time, às vezes, na totalidade reserva, e mostra que mesmo um time reserva, é um time que poucos times no Brasil tem um time reserva tão qualificado. Um time com o Adriano, hoje o Jorolial Pereira, mas poderia ser o Halter, que é um grande jogador, é uma promessa, é uma joia ser lapidada, o Pedro Henrique é bom zagueiro, sabe, no meio de campo você tem o Luti Gonzalez, você tem o Everton Felipe estreando muito bem, mostrando que pode dar mais peças ao elenco nesse finzinho de Campeonato Brasileiro, Tony Anderson jogando muito bem, enfim, várias peças atuando de maneira competitiva, fazendo um time que está focado em outra competição ficar tranquilo por estar sendo bem representado. Empatar na Vila Belmiro não é um mau resultado, mau resultado foi o que aconteceu na arbitragem, mau resultado é o que fazem com o VAR no futebol brasileiro atualmente, mas isso não é papo pra mim, eu tô aqui pra falar de futebol, infelizmente aconteceu, incompetência absurda, mas mais do que aconteceu na Vila Belmiro, disso tudo que eu falei, desse compacto, teve até gol do Brian Romero, que eu confesso que eu não sou grande fã do Brian Romero, mas imagino que nesse time, nesse expressinho, ele tem a sua utilidade sim, e faz gols importantes sim em alguns momentos, vamos falar do comportamento do Sampaoli, o Sampaoli é um técnico que faz um bom trabalho, o Sampaoli é um técnico que apresenta novas ideias, o Sampaoli é um cara que chega pra somar no futebol brasileiro, isso é indiscutível, mas agora, o Sampaoli não vem fazendo boas partidas, principalmente na Vila Belmiro, tomou empate do Fortaleza, hoje teve muita dificuldade, ele falou que só o Santos quis jogar bola, eu vou pegar um numerozinho pra vocês, olha a quantidade de cruzamentos errados, que o time do Santos fez hoje, o Carlos Santos que foi lá provocar, cavadinho, o caralho, olha a quantidade de cruzamentos errados, procurando um centroavante, esse que é o futebol inovador, que o Santos tanto se orgulha, eu acho que não, mas voltando, ele mostra que, parece que ele impende o que acontece no futebol brasileiro, se orgulhou tanto de conhecer o elenco do Santos, mas ele não entende que, não adianta ficar putinho, porque está empatando com os reservas do Atlético, o Atlético hoje tem elenco, hoje o Atlético tem estrutura, hoje o Atlético fornece um grupo de trabalho, sem investir os tantos milhões que ele pediu para o Santos investir, agora está em uma situação complicada, se vocês pesquisarem os comentaristas de finanças dos clubes, todos falam da situação do Santos, imagina, se o Thiago Nunes tivesse recebido Aguilar, tivesse recebido Soteudo, se tivesse recebido Marinho, se tivesse recebido o Sanches, que já era o ano passado, mas enfim, reforços desse naipa, onde o Atlético estaria, pelo menos se não tivessem tirado, Bruno Nazário, por lesão, Camacho, e o Thiago Heleno, do elenco, da mão do, o Atlético estaria muito melhor, sabe, então o que eu falo para o São Paulo, o que eu falo para o Santos, é que se, você ainda acredita que existe essa história de doce grandes, se você acredita que tropeçar contra o Atlético Paranaense é uma vergonha, não é, se você quer contar a fantasia que só você tentou jogar bola, não foi, o primeiro tempo do Atlético Paranaense foi ótimo, sabe, mostrou todas as incapacidades do seu time, um time que só tentou achar o Ribe dentro da área, um time que só tentou chuveirinho produtivo, e poucas vezes chegou por baixo, levou perigo, o Léo foi bem diferente do que o Caio vinha fazendo, que era inacreditável, mas não foi tão bem assim o seu time não, e, falar de um personagem, vocês viram na capa, estão vendo ele aqui, cara, hoje, o Atlético, tem gente muito competente para defender ele, hoje o Atlético, tem ali o Thiago Nunes, que se o São Paulo estava realmente estimando jogadores, do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes tem que ir lá defender mesmo, sabe, porque, beira um imbecil, fazer um negócio desse, e ele defende, não por ser técnico do Atlético Paranaense, ele defende, porque ele sabe o que é fazer no bom trabalho, sempre de maneira educada, poucas vezes o Thiago Nunes sai de série, e hoje conseguiu sair, imagino, que seja por atitudes impensadas, como essa, de um treinador ficar xingando o jogador, e, você sai do Thiago Nunes, e você vai para o Paulo André, que é um cara que lutou pela classe, bateu de frente com muita gente, no Bom Senso Futebol Clube, então o Atlético está cercado de bons profissionais, que fazem bons trabalhos, e isso dá um respaldo, na hora de você bater de frente, então, Sampaoli, você não está batendo de frente com qualquer coisa, Santos, você não está batendo de frente com qualquer time, vocês estão batendo com gente qualificada, que fazem um ano melhor que o de vocês, é um elenco que chegou nas oitavas de final, de uma Libertadores, é um elenco que ganhou o Campeonato Estadual, com o time de aspirantes, é um elenco que ganhou a Leven Cup, a Suruga Cup, como vocês quiserem, está na final da Copa do Brasil, então, todos esses campeonatos de mata-mata, onde o Santos não conseguiu chegar longe em nenhum, não conseguiu chegar na final do Campeonato Estadual, contra um pobre Corinthians, que ficou no meio do caminho, ah, mas fez uma partida muito boa, fez, mas por que adianta você fazer uma partida muito boa, e não se classificar, óbvio, que não é do jeito que eu estou falando, friamente, mas não chegou, enquanto atleta que chegou, então, você está falando com um trabalho que merece respeito, você está falando, com um trabalho que merece respaldo, não só da torcida, não só da diretoria, mas da mídia, do grande público, o torcedor brasileiro, precisa aprender a valorizar grandes trabalhos, e o que acontece no Atlético Paranaense hoje, é um grande trabalho, então, fiz esse vídeo especialmente, para tirar, essa, essa loucura, esse devaneio, que, empatar com o Atlético Paranaense, é um tropeço, você está empatando com um dos principais times, do futebol brasileiro, você está empatando, com os times que mais se acostumaram a vencer, recentemente, no futebol brasileiro, então, é difícil para a gente, jogar na Vila Belmiro, óbvio que é difícil, mas vai ser difícil para vocês também, o Atlético não vem de barato nenhuma partida não, entendeu? Deu dificuldade para o Bolcanar na Bomboreira, deu dificuldade para o River no Monumental, deu dificuldade para o Flamengo, no Maracanã, deu dificuldade para o Grêmio, não vai dar para o Santos? Óbvio que vai, então, se acostumem, o Atlético Paranaense, agora é para ficar, o Atlético Paranaense, luta contra o sistema, porque sabe que merece mais, o Atlético Paranaense não vai aceitar qualquer coisa, o Atlético Paranaense, precisa ser tratado como time grande, que é como time vencedor, que vem conquistando seu espaço, então, Santos, então torcida do Santos, então grande imprensa, respeitem o Atlético Paranaense, respeitem o grande time, que estava enfrentando outro grande time, beleza? Como sempre falam no final dos vídeos, hoje, me exaltei um pouco, porque achei, a situação completamente surreal, achei a situação completamente respeitosa, mas, como eu sempre falo, tamo junto, é nóis, amanhã vídeo, já focado, na final, da Copa do Brasil, coisa que o Santos não está lá, coisa que o São Paulo não está lá.